Eu quero contar a história do Grande Coisa. O Grande Coisa é um shih tzu que eu comecei a tratar aproximadamente, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, aliás faz tempo que eu não preciso mais tratar o Grande Coisa. E quando ele chegou pra mim, o nome dele era Pouca Coisa. Qual era o processo dele? Ele foi adotado e ele já tinha, né, o shih tzu já tem uma predisposição a ter convulsões, né, processos epiléticos. E ele tava tendo convulsões desde que ele foi adotado, desde filhotinho. Eu até falei no vídeo anterior que os animais já vêm com uma predisposição. E é o caso do Grande Coisa. Ele já chegou pro novo doutor dele com esse processo. E ele começou a ter convulsões muito constantes, muito frequentes. E aos 5 anos de idade, ele começou a ter praticamente diariamente. E chegou pra ser tratado em apete mercana. E nós começamos a identificar a origem desse processo. A origem desse processo era que o Grande Coisa se sentia realmente grande. Mas o nome que ele recebeu era Pouca Coisa. A frequência, ele entende as palavras? Não, ele não entendia as palavras. Mas ele entendia a intenção, a emoção, o sentimento com que era direcionado quando ele era chamado. Porque ele ganhou esse nome porque ele era pequeno, magrinho, né? Então, ficou Pouca Coisa. Qual era a relação com o doutor? Porque o animal, ele começa a entrar em sofrimento quando ele começa a absorver uma carga maior do que ele pode suportar. E porque o doutor não tá ganhando consciência do ensinamento que ele veio dar. O doutor dele, não vou dizer que ele tem 2 metros de altura. Não vou dizer que ele é musculoso, né? Então, ele também era magrinho, uma altura mediana, mas dentro dele, ele é um verdadeiro leão. Uma força incrível. E assim como o Grande Coisa, era um colapso, um verdadeiro colapso entre o que ele sentia dentro dele e a imagem que ele projetava. Quando ele começou a resolver isso e assumir a sua grandeza interior, ele se projetou e ele começou a ter muito sucesso. E ele é um grande profissional. Quando o Pouca Coisa, na época, veio pra ser tratado, a primeira coisa foi nós darmos a consciência e cortar a absorção. E orientar. O nome dele precisa mudar. Pra grande coisa. Que é assim que ele é chamado até hoje. Às vezes o pessoal esquece. Às vezes o pessoal começa a chamá-lo com o nome anterior, mas logo se corrige. Mas mesmo que volte a chamar como pouca coisa, a ideia já se transformou. E o fato é, faz quatro anos que o Grande Coisa não tem mais nenhuma convulsão. Sem tomar nenhum tipo de remédio tradicional. Ele precisou ser tratado sim com veterinário. Principalmente antes de chegar na Pet Mercana. Mas logo depois de tratar em paralelo com a Pet Mercana. Ele não precisou mais receber nenhuma medicação convencional. Ele toma sim um remédio vibracional. Que de quando em quando a gente renova. Mas o fato é que as convulsões pararam. Cada um assumiu a sua grandeza interior. E aí